Essa é a história de um líder religioso que foi até as últimas consequências em troca de uma lenda. No interior de Pernambuco, um grupo de pessoas formou uma seita que terminaria em uma enorme tragédia. E essa história é tão macabra, mas tão macabra, que muitos contam como se fosse uma lenda, e não como se fosse realidade. Meu Deus! Cara, eu nunca imaginei encontrar um lugar assim, um sertão, velho. Depois de percorrer mais de 3 mil quilômetros do sertão adentro, nossa viagem segue sentido São José do Belmonte, onde vamos procurar a misteriosa Pedra do Reino, para entender melhor por que tanta gente morreu no alto dessa serra, e como essa tragédia se transformou em uma das grandes festas de Pernambuco. Se você não tem a valorização da sua cultura, da sua origem, você vai parar onde? Não é todo dia que a gente encontra um lugar que é conhecido por ser amaldiçoado, né? A gente tá saindo aqui de Juazeiro do Norte, pegando a estrada, sentido a famosa Pedra do Reino. Joia de um sertão do Pernambuco, cheio de mistérios, e estamos ansiosos para pensar o que a gente vai encontrar por lá. Enquanto a gente estava pesquisando sobre Pernambuco, sobre a próxima cidade, que não era para ser São José do Belmonte, descobrimos uma pérola no meio do caminho, que poucas pessoas conhecem, e que nos encantou muito pela... como a tragédia virou festa, digamos assim. E agora nós estamos a caminho dessa tal tragédia que virou festa. E estamos curiosos para compartilhar com vocês. O primeiro desafio vai ser chegar na Pedra do Reino, porque algumas informações vieram meio desencontradas, a gente estava pesquisando, principalmente no Google e também no TripAdvisor, e algumas pessoas falaram que não conseguiram chegar no carro convencional, né? Muitas pessoas tentavam e desistiam, não encontravam. Então, pô, tentei um dia lá e não consegui encher no outro, também foi muito difícil, encontrei três horas depois. Nós conseguimos algumas informações e vamos tentar chegar hoje. Vamos ver, o primeiro desafio vai ser... Encontrar. Ver se é a estrada e ver se realmente a gente consegue ir com esse carro aqui, que a gente está no Vietmobile alugado. O que é que é isso daqui, hein? Primeiro sinais já da Pedra do Reino. A gente nem chegou, mas os povoados próximos aí já vão dando sinais de que estamos indo para a Pedra do Reino. Cidadezinha bem pequena no caminho. Aqui a perinha. Mas a gente não chegou na parte difícil ainda não. Você nem reclama. Está escrito do Reino. Chega. Olha, parece que era aqui. Pedra do reino. Eles mudaram a estrada. Eu vou confiar nas referências que a gente tinha lá no Maps. É, mas é que não muda muito aquela entrada para essa, eu acho. Eu acho que no final das contas vai acabar sendo a mesma. E aí falou que essa é fácil. Bora. Olha só. A gente morava aqui em cima. Acabamos de cruzar com um casal que estava de carro, que tentou vir por aqui na Itajã em que nós estamos, e que não conseguiram achar a entrada, a saída, tinha muita bifurcação, não viram nada no mapa, então voltando e tentando ir por cima. E nós estamos indo por baixo, né? Eles tentaram alertar a gente meio que não tem nada para cá. Deu ruim. É. Só que a gente está com a referência, o mapa. E uma pessoa que organiza as cavalhadas todo ano. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Então, vamos tentar. Vamos confiar. Vamos. 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 Só lembrar, gente, que para a gente chegar ao cerne dessa história, a gente pegou várias fontes. Então, algumas coisas podem estar desencontradas e a gente só está conseguindo compilar o que a gente conseguiu entender para vocês aqui. Inclusive, a maioria das fontes que foram possíveis que a gente usou para conseguir construir essa história, a gente deixa aqui na descrição. Primeira coisa que nos surpreende é essa pedra, mas também essas esculturas. Todo esse cenário que é diferente de tudo que você imaginou no sertão do Nordeste. Mas como a gente chega até aqui? Essa história é um pouco mais longa, então a gente vai ter que ir alguns anos atrás, eu diria mais de 200, 300 anos atrás. Tudo isso daqui, na verdade, começou no século XVI, mas não começou aqui no Brasil. Começou lá em Portugal, com o rei Sebastião. Ele era um rei muito jovem e ele era muito querido pelos portugueses. Um pouquinho mais para frente, Portugal invadiu Marrocos e queria impor o cristianismo a eles. E o rei Sebastião foi até lá na batalha. O nome dessa batalha é Alcácer Quibir. O que acontece é que os portugueses perderam. E no que eles estavam perdendo, ninguém mais viu Dom Sebastião. Ele não estava nem morto e nem encontraram ele fugindo. O problema era que Dom Sebastião não tinha filhos, não era casado e não tinha nenhum herdeiro ao trono de Portugal. E isso era meio perigoso para Portugal, porque eles poderiam voltar as mãos dos espanhóis. E eles não queriam isso. Então surgiu a lenda de que Dom Sebastião na verdade estava vivo. Ou ele tinha fugido, ou na verdade ele estava encantado. Ele foi encantado lá em Marrocos e ele iria desencantar e voltar para salvar os portugueses. E todos seriam extremamente felizes. Só que essa lenda chegou até o Brasil. Muitas pessoas com essa esperança de que as coisas só iam melhorar quando o rei voltasse. Então tudo isso, esse imaginário da volta do rei, como a solução de todos os problemas daquela época, criou um movimento chamado Sebastião. E esse movimento se alastrou em Portugal. Então naquela época existia um grupo de pessoas que realmente colocavam as mãos para o céu e esperavam o retorno daquele rei, sem saber quando ele voltaria. Em meados de 1800, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então a gente estava amarrado, principalmente consumindo muita coisa que vinha de fora. E foi assim que a lenda do sebastianismo chegou também em solo brasileiro. E principalmente aqui, no sertão de Pernambuco. E por aqui existia um jovem chamado João Antônio. Um dia, João Antônio chegou na cidade com duas pedrinhas no bolso e um folheto. Nesse folheto contava a história do rei Sebastião. Ali estavam os mandamentos do sebastianismo. Então esse folhetim foi a porta de entrada do sebastianismo no Brasil. E para contar essa história para vocês, eu vou até sentar. Então se prepare aí, porque ela pode parecer um pouco literatura, um pouco ficção, mas é porque ela é uma mistura de muitas coisas, na verdade. Mas principalmente, trágica. Vamos lá. João Antônio, o jovem que estava com as pedras encantadas no bolso e andava pela cidade falando sobre D. Sebastião, estava juntando pessoas que acreditassem no desencantamento do rei Sebastião. E prometia a elas que quando o rei desencantasse, todos virariam ricos, tudo seria fartura, ninguém ia morrer, todos seriam imortais e muitas outras promessas. Naquela época, a cidade passava por muitos casos de violência. Então as pessoas estavam muito desacreditadas. E quando as pessoas estão em situações mais vulneráveis, acaba que elas acreditam em promessas fáceis. E foi isso que aconteceu. Muitas pessoas começaram a seguir o João Antônio e o sebastianismo. E ele dizia que aqui, nessa pedra que nós estamos, era o reino encantado de D. Sebastião. Lembra aquelas pedrinhas encantadas que ele colocava no bolso? Era uma prova que ele mostrava para as pessoas de que D. Sebastião já estava dando riquezas a eles. Ele prometia a fazendeiros e comerciantes que doassem dinheiro ou alimentos para o sebastianismo, as pessoas que estavam se juntando, que D. Sebastião retribuiria em dobro a eles. E como aqui onde estamos era o reino encantado de D. Sebastião, as pessoas começaram a se juntar aqui em volta. E formou uma pequena vila com algumas famílias. Diziam que tinha cerca de mais ou menos 80 pessoas nessa época morando por aqui. Naquela época, muitas pessoas passaram dificuldades por aqui. Então, a ideia de ter todos os problemas resolvidos através de um rei que viria do nada parecia até interessante. Com esse discurso, João começou a pregar por aí. Ele pregou em fazendas, pregou em fazendas de discursos, e ainda colocou toda essa ideia do sebastianismo também em sua família. Então, a família de João também andava junto a ele como se fossem discípulos. E aí eles foram alastrando e cada vez mais implementando essa ideia de que todos os problemas se resolveriam quando o rei voltasse. O sebastianismo foi criando tentáculos e agregando mais e mais pessoas. Com o passar do tempo, todo mundo foi se juntando e eles foram criando forças. E assim foi começando a criar a seita, que resultaria na tragédia que trouxe toda a fama para esse lugar. Para difundir todos os mandamentos que pregavam o sebastianismo, naquela época eles escolheram esse lugar aqui onde a gente chegou hoje. Naquela época é chamada de Pedra Bonita. Duas pedras gigantes, uma ao lado da outra, uma que tem 33 metros de altura, a outra 30 no meio do sertão. Um lugar meio icônico e meio que, talvez um pouco mágico, eu diria. Então eles escolheram esse lugar para eles começarem a se aglomerar e fazer seus rituais. As pessoas que estavam aqui nessa comunidade já tinham suas próprias maneiras de viver a vida. Então isso aí começou a chamar a atenção naquela época, porque era uma população muito católica, muito ferrenha. E tudo isso começou a soar estranho. A polícia local e também o padre da cidade, Francisco, estavam achando muito estranho essa movimentação. Então resolveram juntar forças, o padre e a polícia, para acabar com essa seita. O padre chegou até aqui à região e estava conversando com alguns discípulos dessa seita para fazê-los desistirem dessa ideia e saírem daqui, porque estava ficando um pouco insalubre para a própria população. Com a falta de comida, a seca e também não ter muito medo de dormir, alguns bichos, então eles estavam querendo, obviamente, que as pessoas não ficassem mais aqui. Alguns dias depois, o próprio João Antônio foi até o padre Francisco, entregou a ele as duas pedras encantadas que ele convencia as pessoas de Dom Sebastião e falou, eu acho que isso daqui já foi mais longe do que eu estava imaginando, então eu vou desistir dessa ideia e vou abandonar esse lugar. Como ele era o precursor de tudo isso, a polícia e o padre achavam, então, que isso tinha acabado. As pessoas também iriam desistir, já que o próprio João Antônio desistiu. Mas não foi bem assim que isso aconteceu. Como o João Antônio fugiu, uma pessoa quis continuar o legado dele, e era João Ferreira. Ele era casado com a irmã do João Antônio, ou seja, cunhado dele. Ele disse para as pessoas que João Antônio, na verdade, tinha ido ao Ceará reunir mais pessoas e levou as pedras com ele, para trazer mais discípulos de Dom Sebastião. E é aqui que a história fica meio pesada. João Ferreira estabeleceu algumas regras e disse que Sebastião aparecia para ele em sonhos, falando que eles tinham que desencantar a pedra bonita. E como que essa pedra bonita iria ser desencantada? Com sacrifícios e muito sangue. Bom, uma coisa que a gente sabe, que está nos registros, é que João Ferreira levava a seita muito mais a sério. Com isso ele conseguiu juntar, de acordo com algumas fontes, quase 300 pessoas vivendo aqui na Pedra do Reino, que antigamente era chamada de Pedra Bonita. Enquanto ele andava, circulava por aqui, fazendo os cultos, ele começou a criar alguns comportamentos que eram ainda mais extremos e que não tinha antigamente com o Primeiro Rei, vamos dizer assim. Um deles era ele usar uma coroa de cipó. Então ele começou a se auto-intitular o rei, como se fosse o Messias, que tinha os sonhos e que nesses sonhos ele recebia as vozes do Dom Sebastião para ele falar para os discípulos o que deveria ser feito. A partir disso, alguns comportamentos foram criados aqui. Entre os novos comportamentos, a mais ou menos uns 300 metros aqui, existia uma outra pedra que era utilizada como abrigo. Essa pedra tinha um espaço um pouco maior. Eles começaram a realizar cerimônias e festas. Nessas festas, eles tinham o hábito de consumir manacá e jurema, que são plantas alucinógenas, que eram utilizadas pelos indígenas e curandeiros da região. A bebida era chamada de vinho santo, existia também álcool e ópio. Então você imagina toda essa coisa do culto, das bebidas alucinógenas, tudo isso se misturando nesse caldo que era a seita aqui em cima dessa pedra. A parte disso tinha uma pedra um pouco mais alta aqui, que ele também utilizava como palco para fazer os cultos e os discursos chamando Dom Sebastião. Um outro comportamento que naquela época causou alvoroço era como eles lidavam com os casamentos. Eles tinham o próprio padre aqui, eles tinham a própria pessoa que fazia os casamentos. Antes de ter a noite de núpcias, depois do casamento, a noiva deveria passar primeiro uma noite de núpcias com o João Ferreira. E só depois eles se juntariam. E isso aconteceu com todos os casamentos aqui da seita. A parte disso, os homens tinham o direito de casar com várias mulheres, então eles tinham um comportamento nada convencional para aquela época. Detalhe que a desculpa que ele utilizava para construir tudo isso é que tudo isso era feito a partir de Dom Sebastião em um sonho. E aquela história que eu falei sobre sangue? Pois é, em um desses sonhos que Dom Sebastião apareceu para João Ferreira, disse a ele que ele teria que banhar a Pedra Bonita de Sangue para então ele ser desencantado e voltar aqui para o interior de Pernambuco. Tipo, que ficou meio estranho, né? O interior de Pernambuco, ele não voltou para Portugal, para Pernambuco. E quando eu falo de sangue, não necessariamente é sangue de animal, também era sangue de humano. E por acreditar que Dom Sebastião voltaria, as pessoas se voluntariavam. Mas não se voluntariavam à toa. Na cabeça delas e nas promessas de João Ferreira, elas voltariam à vida assim que Dom Sebastião também desencantasse. Só que quem era pobre ficaria rico, quem era velho nasceria jovem, todos seriam imortais e teriam fartura para toda a vida. E aqui uma outra coisa bem macabra. E vale lembrar também que o Brasil naquela época ainda tinha escravidão. E uma das promessas que João Ferreira fez era que quem fosse negro renasceria como branco. E por isso que, baseado em todas essas promessas, as pessoas se voluntariavam para se sacrificar e banhar a Pedra Bonita com sangue. E outra coisa também que faz as pessoas se sacrificarem voluntariamente era o tal do vinho santo. Como as pessoas estavam ali com ópio, com jurema, com manacá, com álcool no sangue, elas se voluntariavam no calor do momento, digamos assim. Então era fácil também convencer as pessoas a se sacrificarem. Isso tudo aconteceu onde eu estou agora, entre as duas pedras. Como João Antônio já tinha comunicado ao padre, que já tinha sumido, já tinha largado isso tudo, as autoridades achavam que aqui não acontecia mais nada. Então eles achavam que o sebastianismo já tinha acabado com o primeiro líder. Eles não tinham a ideia de que João Ferreira estava aqui criando e expandindo a seita. O reinado de João Antônio durou poucos meses, mas o reinado de João Ferreira, esse durou quase dois anos. A parte dos sacrifícios humanos que eles começaram a fazer para banhar a pedra de sangue, eles também utilizavam animais. Então existem várias fontes que destoam na quantidade de pessoas que realmente chegaram a se sacrificar aqui. Eu vou até deixar um trecho de um podcast que a gente escutou quando eu estava tentando aprender um pouco mais sobre essa história. Um dos acontecimentos que ocorreram durante o massacre e que se destacou foi o que aconteceu com um senhor chamado José Pilã. Ele era da região ribeirinha do Rio São Francisco, mas morava na Serra Formosa já há um tempo e tinha entrado para a seita. Como uma forma de demonstrar sua devoção ao sebastianismo e acreditando que por aquilo ele iria ser mais beneficiado quando o reino desencantasse, ele subiu em uma das pedras próximas das torres e pulou de cima delas de uma altura de aproximadamente 12 metros, com seus dois netos nos braços. Mas na hora que ele pulou, em um instinto de se salvar, ele segurou nas folhas de um catolezeiro que estava mais embaixo e deixou as duas crianças caírem no chão. A Ático conta que todo o massacre da Pedra do Reino desafia a incredulidade de qualquer pessoa. No entanto, um dos fatos documentados que mais desafia a minha incredulidade, na verdade, até hoje, foi o que aconteceu com Isabel, a irmã de João Antônio e de Pedro Antônio, e de Josefa, que era a esposa de João Ferreira. Isabel estava em um estado avançado de gravidez e foi designada para sacrifício por João Ferreira. Ela suplicava pela sua vida, alegando a gravidez, mas João Ferreira havia dito a Carlos e José Vieira que a sacrificassem mesmo assim para que não sofresse duas dores, a do parto e a do desencantamento. Acontece que o seu estado de gravidez era tão avançado que acabam entrando em trabalho de parto quando recebeu o golpe de facão, dando à luz ao seu filho lá mesmo, durante o massacre. E enquanto Isabel era sacrificada, uma moça que era da cidade de Conceição, no Pinhancó, Paraibano, e tinha chegado na sede naquele mesmo dia com seus pais, aproveitou para tentar fugir, mas ela acabou sendo alcançada e sacrificada por Carlos e José Vieira. Josefa, que era a rainha, foi morta na noite do dia 16 de maio, pelo próprio João Ferreira, o seu marido, que lhe deu mais de 70 facadas. No fim do terceiro dia, João Ferreira tinha conseguido a morte de 30 crianças, 12 homens, 11 mulheres e ainda 14 cachorros. E conforme as pessoas iam sendo sacrificadas, os seus corpos iam sendo colocados em frente às pedras, divididos em grupos por sexo e idade. Ou seja, os sacrifícios que antes estavam sendo voluntários, passaram a ser involuntários. E, inclusive, para mostrar a sua devoção a Dom Sebastião, João Ferreira colocou a sua própria esposa, que estava grávida, para o sacrifício. E, a partir daí, as pessoas começaram a fugir dessa seita, porque não concordavam com isso e não queriam fazer parte disso. Só que elas eram capturadas e também sacrificadas. E, com isso, dezenas de pessoas se sacrificaram ou foram assassinadas e mortas aqui na Pedra Bonita. Uma das pessoas não concordava com o que estava acontecendo, e era Pedro Antônio, irmão do João Antônio, o primeiro rei, que também era cunhado da moça grávida que tinha acabado de ser assassinada. Ele, um dia, foi até a parte mais alta que tinha aqui, no trono, digamos assim, de João Ferreira, e disse para todos que teve um sonho com o Dom Sebastião, de que, na verdade, só faltava um sacrifício para tudo aquilo acabar e Dom Sebastião voltar, que era o sacrifício de João Ferreira. Gênio! E, com isso, as pessoas gritando, Viva Dom Sebastião! foram atrás de João Ferreira e o sacrificaram contra a vontade dele. E ele foi sacrificado no mesmo lugar em que todos os outros sacrifícios aconteceram. No meio desses três dias de massacre, uma pessoa conseguiu escapar. Foi João Gomes. Ele saiu correndo com a tinga dentro e se alimentando de frutos até encontrar alguém que poderia ajudá-lo e contar desse caos. E, será que alguém acreditaria nele? E, no meio dessa andança, dias depois, ele encontrou o Major Manuel Pereira, que acreditou na história que ele estava contando porque sabia que já tinha tido um caso parecido perto da Pedra Bonita. O Major reuniu alguns fazendeiros e policiais da região que queriam que isso daqui acabasse. Começaram a andar até a Pedra Bonita, quando deram de cara com Pedro Antônio, o terceiro rei, que estava usando a coroa de cipó. Pedro Antônio e os atuais discípulos que sobraram desse massacre estavam procurando outro lugar para viver e formar as suas vilas. Porque aqui, como tinham muitos corpos que estavam putrefando, estava ficando um pouco difícil de ficar aqui. E foi aí que veio o outro massacre. Pedro Antônio, ao se deparar com os soldados, não baixou a cabeça. Virou para seus discípulos e falou Viva Dom Sebastião! E eles, sem armas, sem nada, foram corpo a corpo enfrentar os soldados. Como os sebastianistas não temiam a morte, porque acreditavam que eles iriam ressuscitar junto com o desencantamento de Dom Sebastião, eles eram muito violentos e não tinham medo de morrer. Os soldados tinham muito mais armamentos e também preparo físico, e com isso o levaram a melhor. E assim foi o segundo massacre da Pedra Bonita, onde dezenas de pessoas foram mortas. Os corpos ficaram aqui por algumas semanas, até o padre Francisco vir aqui e enterrar todos. E para isso não acontecer uma terceira vez, padre Francisco espalhou o que amaldiçoou esse lugar aqui, para que ninguém ousasse chegar aqui. E essa história é tão macabra, mas tão macabra, que muitos contam como se fosse uma lenda, e não como se fosse realidade. Uma das pessoas que contou essa história, que ficou muito famoso, foi Ariano Suassuna, o paraibano que escreveu o livro Romance da Pedra do Reino, O Príncipe de Sangue do Vai e Volta. E com esse livro, ele reacendeu essa história e também construiu essas estátuas que vemos aqui, que misturam um pouco de realidade, com um pouco de magia, com um pouco de ficção, com um pouco de religião, com um pouco de muitas coisas, que hoje dá o lugar aqui na Pedra Bonita, que agora é a Pedra do Reino. É muito louco imaginar que tudo isso passou assim, aqui, nesse chão, saca? A gente já foi em alguns lugares aí, viajando pelo mundo, né, que tem sinergia de grandes acontecimentos, né? Praças que tiveram grandes batalhas e tal. Mas é muito doido imaginar que tudo isso aconteceu aqui no sertão nordestino, onde, teoricamente, no interior não acontece nada, vamos dizer assim, né? Tem sempre esse estigma, né, que em cidades pequenas não acontecem coisas tão marcantes. Mas essa história, né, ela foi tão marcante que ela virou um dos romances aí que foram mais vendidos, né? A Ariano Suassuna ganhou vários prêmios, mundialmente, por conta desse romance, né? E uma parte interessante é que, depois que o romance fez sucesso, a cidade começou a carregar esse histórico de uma outra forma, de uma forma mais leve, né? E deixou de ser tragédia pra virar magia. Quando a gente lê um livro, a gente sempre tem aquela ideia de que aquilo é ficção. Mas Ariano, na verdade, pegou a realidade e colocou ali um pouquinho de magia e transformou completamente a forma como a cidade via isso. Então, o que antes era tragédia, agora, na verdade, virou uma lenda. E não só uma lenda, como também organizam eventos aqui na Pedra pra falar sobre a Batalha da Pedra do Reino. Algumas dessas estátuas, como as três que estão aqui atrás de mim, representam os três reis dos reinados aqui da Pedra Bonita, que é o João Antônio, João Ferreira e o Pedro Antônio. Mas algumas outras estátuas também são, na verdade, personagens do livro de Ariano Suassuna. Pra mim, é um pouco estranho estar aqui, na verdade. Porque, como o Jorge falou, a gente já esteve em outros lugares em que grandes batalhas aconteceram nesse nível, mas aqui era uma seita e as pessoas se sacrificavam voluntariamente ou não e os corpos estão enterrados aqui perto. Tem uma sensação estranha. Não era um livro, um romance do Ariano Suassuna. É real, ele se baseou na realidade, mas contado de uma forma Ariano Suassuna de ser, de uma forma mágica. Mas um dos motivos importantes da gente contar as histórias, independente do quão cruel, independente do quão absurda, macabra o que seja, é pra que isso não se repita. Então é importante até a gente entender o nosso passado pra gente ter consciência e não cometer mais erros, entrar em mais coisas dessas como essa no futuro. Até porque a gente está falando de uma seita em 1800, mas se você for ver que em 2023 não tem muita coisa que não está muito longe. Então não é algo específico daquela época que faltava informação, que as pessoas eram ignorantes, não é algo do tipo. É algo que a gente vive no dia a dia. E se a gente não tiver consciência de como as coisas acontecem, é muito fácil a gente cair numa própria seita no futuro ou a gente entrar em outras ondas como essa. E não somente para nós não esquecermos do que aconteceu aqui e não repetirmos, mas também para nos lembrar do movimento que isso gerou. A partir daqui, da Pedra do Reino, que a Ariano Suassuna começou o movimento armorial. Ariano Suassuna queria trazer uma nova forma de fazer arte, uma que valorizasse a nossa cultura, que trouxesse referências do dia a dia do povo brasileiro para a arte conceitual de grandes centros. Seja em palavreadas regionais, iluminogravuras, artes em barros e figuras sertanejas. Foi o que fez com o livro Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue Vá e Volta, inspirado na tragédia que contamos. Em diversos folhetos reunidos em um grande livro, ele ilustrou com técnica de xilogravura personagens típicos do sertão. Por 25 anos, ele elaborou junto com outros artistas o que seria o movimento armorial na música, dança, literatura, artes plásticas, teatro, cinema e arquitetura. Um movimento que queria preservar a cultura brasileira das influências estrangeiras, valorizar o que nós somos. Aos poucos, o movimento foi se fortalecendo com o apoio do Estado, na intenção de fortalecer a cultura local e de resistir aos encantos de Hollywood. Os Estados Unidos, antigamente, quando queriam dominar um país, mandavam um ou dois porta-aviões e ameaçavam com os fusileiros navais, mas hoje eles mandam Michael Jackson e Madonna. Não precisa não, é mais barato e é muito mais eficiente. Na cidade de São José do Belmonte, bem pertinho da Pedra do Reino, nós visitamos o Castelo do Reino Encantado, uma das grandes obras inspiradas do movimento armorial. Tivemos a oportunidade de conversar com Cléssio Novaes, que foi amigo de Ariano e criador desse castelo que se destaca na paisagem de uma cidade no interior do Pernambuco. Você lembra quando foi a primeira vez que você ouviu a história da Pedra do Reino? Olha, eu era menino na década de 70 aqui, aí o que aconteceu? Essa pedra é marco divisório entre dois estados, né? Eu era menino pequeno e eu vi essa história que estavam fazendo a bandeira, até fui ver na escola onde eu estudava, o Manuel de Queiroz, e aí eu me despertei, assim, essa questão, a bandeira, por quê? É a Pedra do Reino. E aí, de vez em quando, tinha essa ir da Pedra do Reino para visitar, fui despertando. Então, não decorrei até completar meus dez anos, com dez anos eu comecei a me apaixonar por essa coisa. Então, baseado na história que ocorreu em 1838, eu peguei essa história e transformei em um castelo, o Reino Encantado de Dom Sebastião. Aí eu tive que pegar os elementos, montar, e aí está esse castelo que só existe ele no mundo, não tem outro. Armorial não existe. O Armorial foi criado na década de 70 por Ariane Suassuna e demais, escultores, artistas, e para valorizar a cultura popular brasileira. Então, assim, no decorrer do tempo, em 1995, a gente convidou o Ariane para participar da cavalgada em Belmonte e criou um elo. E esse tempo foi passando, a gente convivendo com o Ariane, participando das cavalgadas e eu convivendo com ele no Recife. Aí ele me chamou na casa dele e a gente já tinha uma amizade já bem concreta, e ele me chamou para discutir essa questão, como foi lá, né, depois do evento. Aí ele me citou uma coisa que ele falou o seguinte, já existe tudo sobre o Armorial, menos uma arquitetura armorial. Aí eu não achei o que fazer, eu ligaria, eu vou me propor a criar uma arquitetura armorial, já que não existe, eu vou criar, né. o próprio Brennan, ele fez parte do movimento armorial no Recife na década de 70, fez um castelo, mas fez uma réplica de um castelo medieval, ele plagiou, né, um cara feito Brennan, que era uma sumidade igualmente a Ariano, ele, na verdade, quem deveria construir um castelo armorial seria Brennan, não eu, mas ele deixou essa brecha. Aí eu fui estudar o que seria o movimento armorial, quais os elementos que compõem, fui atrás do livro de Ariano para pegar a mitologia sertaneja, o brusacá, o cavaleiro diabólico, todo esse contexto, fui pegando os elementos, colocando em páginas e a estrutura de um castelo simbolizando para representar o armorial. Então eu coloquei as torres do castelo de Dom Sebastião, o Reino Encantado, para representar a cavalhada, eu coloquei as torres Mouros e Cristãos e fui colocando. Depois de pronto, eu demorei cinco anos elaborando, botando no papel e sempre pedindo opinião. Ariano, isso aqui, ele diz, olha, não sou eu que vou fazer esse castelo, a leitura é sua, o armorial, você estuda o armorial e eu já estou estudando, mas a leitura é sua, só me mostre para você não fazer besteira. Então, faça, me mostre que eu digo que não é para botar, porque o que é para botar, a leitura é sua. Aí foi montando, aí só que eu não disse a ninguém que eu estava fazendo, só quem sabia era Carlos Neutro, Ariano, eu e mais ninguém. Nem o pessoal da cidade? Nem minha esposa sabia. Nem sua esposa sabia? porque eu acho assim, se você tem uma meta a cumprir, se você sai contando a todo mundo, tem grandes chances de não dar certo. Não, de tudo, cada andar, xilogravura dos bols, as iluminogravuras de Ariano, a cidade cenográfica, a Praça Cauã, que é essa que nós estamos, com os elementos dos pássaros da região, com a caatinga, que é a vegetação nossa, foi colocado tudo bem elaborado e foi estudado durante cinco anos para ser feito, não foi nada, vou botando porque é bonito, não, vou botando porque tem a ver, isso, eu comecei em 2007, foram cinco anos, de 2002 a 2007, mas em junho de 2007, eu comecei a edificar, eu mesmo fui elaborando, Ariano me orientando na melhor forma e eu ponho em prática, só que quando eu fui cavar o alicerce para cá, com quantidade de ferro a mais e todo mundo ficava passando e criticando, e eu só dando risada, tudo bem, aí tomo crítica e quando eu coloquei os elementos que é um pouco assim, foge do padrão, da arquitetura, da estética, foi um alvoroço, é lógico que não é um castelo, bonito, bonito não, é temático, bonito ou não, isso depende do ponto de vista de quem está observando, então, o bonito não é o caso, é o caso de ser temático ou não, ele pegou o livro de Antônio Ático e de Ararip Júnior, dois escritores, e baseado nos livros que é a história da Pé do Reino, ele criou um romance baseado na história, então a história da Pé do Reino não é a história da, o livro de Ariano não é a história da Pé do Reino, é o romance, mas se as pessoas fossem reconhecer o trabalho de Ariano e dizer realmente, o cara era uma sumidade, e é ainda, porque você morre, mas se ficar, o seu trabalho, você se torna imortal, então Ariano se tornou imortal pela sua obra e pela pessoa que ele foi, e aí eu terei o proveito de fazer esse castelo e se talvez eu não tivesse conhecido a Ariano, eu não tinha feito esse castelo, jamais, e a gente criou depois, na década de 80, a Associação Cultural Pé do Reino, quer dizer, o Grupo Pé do Reino que virou a Associação Cultural Pé do Reino, que fizemos cavalgada, e foi um estudo de anos, um trabalho de anos, um grupo pequenininho que foi a Pé do Reino, isso em 93, e de lá para cá a gente vem trabalhando, né, 30 anos de cavalgada, né, a cavalgada a gente leva a corte com rei, rainha, cavaleiro do rei, coronel, tudo uma corte e 1.300 cavalos, todo paramentado, e é uma coisa muito linda, muito linda, é uma festa muito grande, porque é uma festa diferenciada, ela tem uma notoriedade cultural, na íntegra, com tudo, a musicalidade culturais, toda história, então é uma festa encantadora, que uma pessoa que valoriza a cultura nesse país, ele precisa vir conhecer. O que você acha que nós poderíamos aprender hoje com o movimento armorial? Olha, é a valorização da nossa cultura, porque desde então, desde a minha época de adolescente, eu vi aquela enxurrada de baboseira americana, de outros países, colocar na mente da gente, e a gente absorver daqui a pouco a gente está falando quase tudo, a metade das palavras que a gente pronuncia é em inglês, tudo é americanizado, assim, e a nossa raiz, nossa história, ela passa a não ser valorizada, então quando a pessoa não valoriza a sua história, ele perde sua identidade, então assim, eu não sei se a gente já perdeu, infelizmente, talvez seja tarde demais, então assim, só o fato de você valorizar a sua cultura, a sua origem, já alguma coisa, valorizo eu, sua história, é um bom caminho para não se perder, daqui a pouco você não tem identidade, é uma pena, mas era o que a Ariano plenteava, é o que o movimento armorial plenteava, era isso, ele morreu, mas deixou a raiz, deixou pessoas que estão lutando para isso, se você não tem a valorização da sua cultura, da sua origem, você vai parar onde? Eu vou cortar cabinho pra minha cama e não comer Eu vou cortar cabinho pra minha cama e não comer Eu vou dançar pirim, 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 minha mãe Eu vou dançar Be-de-be-de-be-de, be-de-de-de, baby